Música Tamo começando aqui então rapaziada uma edição solo de outfit Cara eu nunca fiz solo, eu não sei se vai ser legal ou não Mas o pessoal falou pra mim fazer solo e outra coisa rapaziada O pessoal falou que eu tenho que ser mais severo, que eu tenho que ser mais bravo E tipo, putz, falaram que eu sou muito bonzinho nos outros vídeos de outfit Então beleza, eu tava lendo os comentários Então dessa vez aqui a gente vai ser bem severo, bem... Como que eu posso dizer Luiz? Não é avaliador a palavra Bem rígido, vai ser bem rígido hoje galera Então já puxa a pipoquinha aí porque tá começando aqui o outfit solo do canal E pode vir o primeiro participante Temos aqui uma bala no alvo, entra lá moça Beleza, uma bala no alvo, picareta rosa É, combinou né Ovo, usou bastante coisa pra ter skin de fene Beleza, pode passar, pode passar Vai ser bem rígido hoje galera hein Beleza, pode passar Legal, pode vir o próximo Midas Moedinhas de ouro Ah, esse aqui, ele foi bem Luiz, ele foi bem A picareta dele é amarela A picareta dele é amarela E ele... E tem o cinza também né, da roupa dele Sim, ele conseguiu arranjar uma picareta que combinasse Sim, pode passar, pode passar Próximo Pode vir Ela tá sem mochila E tá usando a mesma picareta do conjunto Francis, desculpa, mas muito obrigado pela participação Não pode usar a mesma picareta E tá sem mochila, é uma das regras Mas muito obrigado, pode vir o próximo Temos aqui um peixoto Tá, calma lá Tem um peixoto O baú fez sentido Eu não entendi o porquê do cachorrinho Ah, ele é um cachorro Ele é um cachorro pirata É isso? Porque ó, ele tem Ele tá com um x no olho Legal, o cachorro Ah, assim é Tá, pode passar Vamos ver o que ele tem de apresentação pra nós depois Vamos ver o que temos aqui Hum, picareta preta e vermelha Hum, legal, legal Pode passar Combinou bem Bem simples, mas bem combinado Preto, verde Uuu, Luiz, olha só Mano, pessoal, lançou bem Nossa, até a mochila A mochila é picareta Tanta Nossa, essa picareta é temporada 3 Ele conseguiu fazer combinar com essa skin Muito bom, pode passar Botou uma categoria na temporada 3 E olha que ganhou uma skin valorizada Exatamente Ih, rapaz, espera aí Pode vir um outro Midas aqui Vem aqui Midas Foi o que eu falei Se tivesse duas skins iguais A gente vai ter que avaliar as duas agora Uma vai ter que sair fora Os dois com a mesma mochila Ai, caraca Eu já tenho uma decisão da resposta Quem que você escolheria, Luiz? Meu amigo Midas É que a questão é Pelo simples motivo de ser de ouro A daguinha dele Ele colocou a mão na picareta Ela ficou de ouro Então, moço Me desculpe Starlord, tadinho Outro Midas eliminou você Não fui eu? Foi outro Midas, viu? Ok, pode vir próximo Temos aqui um Dino Beleza Tá, o ovo combinou, né? Dinossauro Essa picareta aqui Ai, caraca Você gostou dessa picareta, Luiz? É que assim Eu acho que tá representando A idade da pedra, né? Tá, a idade da pedra Beleza Vai passar por causa do Luiz Eu não ia passar não Beleza Próximo Bala no alvo Já tem outra bala no alvo ali Pode vir outra bala no alvo Aqui Vem cá, outra bala no alvo Vem cá, igualzinho Vem, moça Vem Se ela não vir Eu já tenho que eliminá-la aqui mesmo Ela não quer Vem, vem, moça Vem Ok, vamos analisar as duas balas no alvo Luiz Olha, falar pra você, Luiz Essa da direita aqui Tá com um negocinho rosa Mais feminino Ela tá com um ovo Aqui nas costas Ela não é bala no alvo Tá, é complicado Elas não são bala no alvo Elas são aquela skin nova de Páscoa É, que é igual a bala no alvo Tá, e essa mochila aqui Não é dela não, né? Moça, essa mochila é dela? Não Qual que você mais gostou, Luiz? Eu vou eliminar um aqui Tá, mas a cor da picareta Ficou combinando com a da calça Nossa, essa aqui tá difícil Deixa nos comentários, mano O que vocês achar? Vocês eliminariam essa aqui Da esquerda ou da direita? Eu tô muito em dúvida Luiz Escolhe Esse aqui tá mais fofinho Esse aqui tá combinando mais Tô ficando muito tempo Nessas duas aqui Droga, Luiz Sua decisão, vai Ah, não, 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 não Comigo não Aqui, ó Não consigo ver nada Vamos lá Uh, outro Não Essa picareta não combinou muito Fechou Tentemos outro pechou Pode vir, mano Ah, era o Toco Tadinho do Toco Valeu, Toco Pode vir, pode vir Oxi Eu nunca vi essa skin na vida Primeira vez, confesso Moço, legal Diferente de sua skin A mochila combinou Mas a picareta não fez muito Parte do conjunto Valeuzito Tamo junto Vem o próximo Mochila Essa mochila é da discoteca Pode passar Pode passar Próximo Hum, essa picareta não combinou Matheus Muito obrigado pela participação MRC Ah, Matheusinho Viking com machado O negócio das costas Moço, essa picareta é boa pra ele Mas esse negocinho deixa ele mais feminino Então, desculpe Valeu, Luiz Peixe Ah, outra skin daquela Oxi Ih, rapaz Mas esse aqui combinou a picareta Esse aqui combinou Pode passar, legal Mano, só que você tirou essa skin É nova Vem o próximo Miausculo Miausculo A mochila dele tá legal Eu não sei Acho que é da A mochila combinou com o corpo Mas a picareta A picareta eu não gostei muito não Deixa eu analisar de longe Não é uma skin que eu diria que passaria Desculpa, moço Ai, cara Obrigado pela apresentação The King A apresentação não Foi participação Pode passar Próximo Bola 8 Douradinho Douradinho nas costas Picareta braba Pode passar Próximo Midas Tudo dourado Uh, legal Pode passar Próximo Atemporal Sempre tem a temporal Ah, moço Esse temporal Ele é meio branco A picareta de gelo Com a mochila de gelo Ai, caraca Essa mochila Traz aqui Luiz Eu gostei Mas Hoje o negócio Tá um pouco Desculpa, moço Anônimo Ai, não sei o nome Ele foi bem Queria saber quem que era Tá, temos uma salva-vidas Patinho nas costas Picareta de peixe Porque remete água Né, Luiz É isso? É, mais ou menos isso Eu entendi A ideia é da picareta Eu só não gostei muito Da combinação dela Mas tem laranja no peixe também Tá, pode passar É, a picareta ficou meio estranha Mas tá valendo Ok, temos aqui um Dark Voyage Essa picareta não te ajudou muito, moço Muito obrigado E ok, parabéns Temos aqui então 12 pessoas que passaram Morreu 10 ou 11, não sei Beleza, rapaziada Começando agora então a etapa 2 Agora é a apresentação Vamos ver o que eles apresentaram pra nós aqui Vai lá, lembrando que eu tô bem rígido hoje, hein Mentiroso A apresentação eu sou bem rígido Montou um bonequinho de neve A apresentação é mais uma dancinha E alguma coisinha do tipo Ah, legal Ela montou um bonequinho de neve E fez um spray Legal, pode passar, pode passar Combinou com a skin Combinou com a skin É isso que eu quero A apresentação eu sou bem rígido A apresentação que combine com a skin Faça sentido, beleza Ele fez uma Uma pista ali Tá chegando de motinha Porque ele tá de capacete Que legal Pode passar, pode passar, pode passar Pode passar Vamos ver o que a galinha aprontou pra nós Esperava um pouquinho mais Mas obrigado pela apresentação Vamos lá, próximo Vamos ver Salva vidas Tubarão Tubarão Bombardeira Ok, ele construiu uma escada Tá, tá sentadinho ali Opa Perigo Pluma água e salvou você Pode passar, pode passar Legal, 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 legal Beleza Vem o próximo Vamos ver Midas O que você tem pra nós Espectro Eita, ele caiu Ele tá caindo ali Que isso Ah, ele fez Isso aqui é o espectro Aquele é o sombra Ah, legal, Luiz Né Olha só Ele tacou Legal, porque ele é o Midas Legal, pode passar Pode passar Mano, vocês estão mandando bem Vamos ver Ele tá meio bugadinho Fez o spray Meteoro Legal Mais um meteoro aqui Eu tô entendendo E explodiu Ele é um dinossauro Pode passar Mas que caiu ainda no final Próximo, vamos ver Legal Caiu também Tá todo mundo caindo, velho Não, desculpa, maninho É o Pumped by Soccer Ah, o Soccer tá sempre aqui Valeu, Soccer Pra participação Vamos ver Bala no alvo Lançou um spray de torres tortas Coelhinho Passando em torres tortas Eu entendi Eu entendi Ele tá atravessando a cidade Dançando, né Mas é difícil da galera Entender essa dança Caiu Valeu, valeu É, Thiagão Ah, agora sim Tudo faz sentido, mano Ele participou Do outro experimento social Que a gente atravessou a cidade Dançando aquela dança Ai, droga Eu entendi, mas Valeu, Thiago Tá, ele mandou um GG Com o GG Ele tá de olho no caldeirão Colocou a mão Olha, a mão foi interessante Uh Meu Deus, mano Pode passar Caraca Caraca Uou Desculpa aqui que o Felipe Chegou de motinha Explodiu bola 8 Vamos lá, Peixoto Vários pisos aqui Miausculo Lançou Desculpa De Nau De Nau De Nau Obrigado Ele já ganhou alguma custa aqui Eu lembro Se nem que me é familiar Vamos lá, moço Você é o último da apresentação Tá Eu tô ligado Qualquer Lançou Lançou aqui Cara É o seguinte Eu não vou deixar passar aqui Desculpa Porque eu vejo esse tipo de apresentação Em todos os vídeos de Outfit Tá ficando muito padrão Tá ligado Então me desculpa E parabéns aos últimos aqui São seis finalistas Vamos lá, rapaziada 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 Vamos lá então, rapaziada Esse aqui são os últimos finalistas São seis Inclusive eles mandaram muito bem Mas bem demais Só que é o seguinte E agora, Luiz Eles foram bem na apresentação Foram bem no Outfit Mas agora é hora de analisar eles individualmente Beleza? Vamos ver Pera aí Primeiramente Eu vou Temos dois Midas Tem esse Midas E esse Midas E... Um tá dourado Outro não Mas moço Muito obrigado pela participação O outro Midas mandou É o Batman Zoom O outro Midas mandou bem demais na apresentação É... Vamos ver agora aqui A apresentação da motinha foi muito boa Eu tô analisando O Salva Vidas foi muito boa Esse do Midas arrebentou O dinossauro foi extinto Ahm... Moça, me desculpe A sua apresentação foi a mais simples de todas Super webinho Foi a que eu menos gostei Mas eu gostei muito, tá? Não fica triste Junta aqui, Salva Vidas Junta aqui pro meio Junta aqui, junta aqui Passa pra cá, passa pra cá Não Isso, pro ladinho Isso, boa E o safe tá fechando Vamos lá, Luiz Vamos deixar só três agora finalistas Qual a apresentação você mais gostou? Ó, dinossauro Que eu mais gostei Ó, o que eu mais gostei foi o do Midas Não tem nem o que dizer Mas o que você eliminaria aqui agora Pela apresentação Ele Dinossauro Muito obrigado, dinossauro É o Soares É o Soaresito E então agora temos três finalistas Tá, eu quero saber quem são esses finalistas Eu quero principalmente saber quem é esse Midas aqui Deixa eu ver Deixa eu tacar Ele tá... Luiz, aproveita pra desmutar eles no Discord É o Kala Desmuta o Kala 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 o Vitinho Kala O Vitinho aqui, velho E a motorista E o Dieguito Tá, desmuta o Kala, o Vitinho E o Dieguito Chegamos então, rapaziada Pra última etapa Agora, vamos ver Vamos fazer uma análise aqui, tá? Você, Dieguito Por que você acha que merece ganhar essa versão do Outfit Solo aqui? Primeira edição do canal Solo Vai lá Tá, a gente já volta pra ele aqui Vitor, por que você acha que merece ganhar essa versão aqui do Outfit do canal? Eu acho que eu devo ganhar porque... Eu acho que fui bem original Tá, eu acho que fui bem original Você, Midas, Kala Por que você acha que merece ganhar? Porque todos os infiéis da Equipe Sombra Vou eliminar todos os infiéis da Equipe Sombra E vou continuar com o Império da Espectra Eu acho que o Império da Espectra vai predominar o jogo aí Então, por isso que eu acho que eu devo... Show, beleza Dieguito Última chance Por que você acha que você deve ganhar? Porque eu sou motoqueiro, mano E motoqueiro, geralmente, não é muito reconhecido assim pela galera, tá ligado? Eles têm bons motivos Eu gostei dos três, mano Vem cá, vem cá mais pra cá, rapaz Vem cá mais pra cá, vem cá, vem cá Tá difícil de escolher Agora eu vou tentar... Eu vou tentar deixar só dois no final Vou tentar deixar só dois Vamos ver O motoqueiro chegou de motinho com o capacete Foi muito bem O Midas... Calma lá, calma lá Deixa eu eliminar um dos três Seguinte É... Vou decidir entre um dos dois O Midas já tá na final Um dos dois aqui Ela salvou... Luiz, ela salvou E ele chegou de motinha E bateu no coisa Seguinte, eu vou deixar esses dois na final Motoqueiro e Dieguito Muito obrigado pela participação Porque eu sou motoqueiro, mano E motoqueiro, geralmente, não é muito reconhecido assim pela galera Dieguito, você foi muito bem, parabéns E vamos lá Temos os dois finalistas Rapaziada do vídeo Vocês que estão assistindo isso aqui Isso aqui tá muito interessante Outfit solo eu gostei muito Vou trazer mais pro canal, provavelmente Vamos lá Luiz Diga da consa Eu quero a sua opinião Eu quero a sua opinião Eu quero a sua opinião Chama Kala Muito parabéns, Kala Você lançou muita... Mano, a apresentação sua ficou incrível Você consegue fazer ela rapidinho de novo pra gente aqui? Consegue? Claro, claro Vamos lá, mostra pro pessoal aí Olha só, rapaziada É que a construção tá se fazendo ali ainda Mas enfim, é o caldeirão verde, beleza Aí ele, ó Lançou o caldeirão verde Show Aí ele colocou a mão de ouro No caso, ele é o Midas Ele olhou Aí, ó Virou um caldeirão de ouro, tá ligado? Como se ele tivesse transformado com um toque de... Mano, incrível, Kala Parabéns Você mandou bem demais, mano Não, sério Eu paguei muito pau pra essa apresentação aqui E galera, então Vamos lá Valeu, Kala Muito obrigado Galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Mano, o outfit solo foi muito legal Eu gostei muito Até mais do que o de trio, inclusive Então deixa nos comentários o que vocês acham Eu tô trazendo mais outfit solo aqui no canal, tá? Vocês sempre pedem outfit Mas eu nunca falo aqui Se é solo, se é do trio, squad Enfim, eu acho que vou trazer mais solo Beleza? É, não esquece de deixar o like Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Estamos chegando no marco de 100 mil inscritos, rapaziada Falta muito pouco E é isso Eu vou ficando por aqui agora Um abraço Um beijo E tchau Obrigado Editor, vini Cilindro Tchau Tchau